Ela só quer curtir, ela só quer zoar Gosta de dançar, dançar, dançar Se o papo for balada, não deixa pra depois Solteira de carteirinha, soltinha que nem arroz Ela só quer curtir, ela só quer zoar Gosta de dançar, dançar, dançar Se o papo for balada, não deixa pra depois Solteira de carteirinha, soltinha que nem arroz Ela vai no chão, ela vem dançar pra mim Ela fica me olhando e rebolando gostosinho Ao som do batidão, que delícia vem e vai É ousada e atribida, ela tira a minha paz E não tá nem aí, gosta de ousadia Sai de casa de noite, só volta no outro dia Geral tá comentando, ninguém segura ela Pra que trancar a porta se ela sai pela janela Ela só quer curtir, ela só quer zoar Gosta de dançar, dançar, dançar Se o papo for balada, não deixa pra depois Solteira de carteirinha, soltinha que nem arroz Ela só quer curtir, ela só quer zoar Gosta de dançar, dançar, dançar Se o papo for balada, não deixa pra depois Solteira de carteirinha, soltinha que nem arroz Ela vai no chão, ela vem dançar pra mim Ela fica me olhando e rebolando gostosinho Ao som do batidão, que delícia vem e vai É ousada e atribida, ela tira a minha paz Ela ama dançando ao som do batidão Com a mão no joelho, empina a concentração Ela só quer zoar, só quer se divertir Joga vibe lá em cima e não deixa mais cair Ela só quer curtir, ela só quer zoar Gosta de dançar, dançar, dançar Se o papo for balada, não deixa pra depois Solteira de carteirinha, soltinha que nem arroz Ela só quer curtir, ela só quer zoar Gosta de dançar, dançar, dançar Se o papo for balada, não deixa pra depois Solteira de carteirinha, soltinha que nem arroz Ela vai no chão, no chão, no chão E rebolando gostosinho Ela vai no chão, no chão E rebolando gostosinho Ela vai no chão, no chão E rebolando gostosinho